Então estamos aqui em frente a um dos empreendimentos mais lindos aqui da Península, mais luxuosos também, trata-se do Mondrian, empreendimento de altíssimo padrão que raramente tem apartamento à venda. Eu consegui uma unidade 366 metros com quatro suítes e a última suíte é sensacional. Então vamos passear dentro do empreendimento para vocês conhecerem essa joia rara aqui da Península. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e se você quiser conhecer o Mondrian ou qualquer outro empreendimento de alto padrão aqui na Barra da Tijuca, me chama aqui no WhatsApp que eu terei o maior prazer em te atender. Então vamos para dentro do empreendimento. Cara, olha só que linda essa recepção. Para cá é a Lagoa da Barra, nós estamos na Península, então é como se fosse uma ilha. Para essa direção é a Lagoa e aqui para essa direção está o Barra Shopping. E eu estou aqui para mostrar a última unidade disponível do Mondrian, já que todas as unidades foram vendidas no lançamento. É um empreendimento de altíssimo padrão, com dois blocos apenas de área de lazer. E ele tem um diferencial que ele está bem no meio do chamado Lagoa Park, aqui na Península. Então vamos passear aqui dentro, conhecer juntos esse lindo empreendimento. De cara você vê esse paisagismo. Está um dia lindo aqui no Rio de Janeiro. Você anda aqui dentro da Península, da Península. Parece que você está no paraíso. É um ambiente muito agradável. E a diferença dos dois blocos é que esse bloco aqui de trás, as unidades são duplas. A vista que ele tem para o parque são dos apartamentos duplas, que tem aquele pé direito altíssimo, que é maravilhoso. Mas hoje nós vamos visitar esse bloco, que é chamado Bloco Amsterdã. Antes disso, vamos dar uma caminhada aqui pelo condomínio. Tem todo esse paisagismo, essa área de lazer. Aqui tem a piscina com a academia do lado. É um ambiente muito exclusivo, você não tem muitos apartamentos. E aqui ele tem um diferencial muito bacana, que essa piscina dá vista para o parque. Então você não sabe direito o que é parque, o que é piscina. Parece tudo um ambiente só. Olha que lindo esse local aqui do Mondrian. Outra vista aqui dos fundos do Mondrian. Aqui o Mondrian está na chamada Zona Sul da Península, que é a região da Península mais tranquila, porque é uma sauna coladinha na piscina. Vou falar um pouquinho da Península. A Península é um bairro planejado, um dos mais conceituados bairros planejados aqui do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele tem uma entrada e uma saída somente. Então é muito seguro. Você pode morar aqui com muita tranquilidade. E os apartamentos são quase sempre assim, bem confortáveis, grandes. Aqui nessa unidade do Mondrian. É uma planta de 366 metros, ou seja, é praticamente uma casa, que é a parte infantil, que é na Barra da Tijuca, bem perto da linha amarela. Um dos lados bons de morar aqui na Península é que você está na Barra, mas você está no comecinho da Barra. Então você não sofre tanto com engarrafamento para chegar na linha amarela. Também chega fácil na Zona Sul. Tem muito morador da Zona Sul. Olha que fachada bonita aqui do Mondrian. É difícil não se acostumar com esse ambiente aqui, porque é muito diferenciado. Tem transporte de ônibus para o metrô. Você tem um funcionário, precisa dele para ajudar no dia a dia. Por isso que aqui é chamado de espaço zen, que tem essa quadra. Mas olha só que bacana para você meditar. Você pode usar esse espaço aqui para fazer um funcional, jogar o futebol com seus filhos, o transporte que vai até o metrô, passa pelos shoppings, passa também pela Alvorada, que é o principal terminal rodoviário aqui da Barra da Tijuca. Então vamos subir. Já estamos dentro do apartamento. É a última unidade, como eu falei, fica no segundo andar, está disponível para venda. Olha o tamanho desse lugar e essa vista maravilhosa e pé direito alto, lindíssimo. E um detalhe, essa copa das árvores aqui, meio que tampando, aqui atrás está a lagoa. Essa copa das árvores aqui é muito bonita. Olha só o tamanho dessa varanda. São 366 metros. Isso aqui é muito confortável. Isso é alto padrão. Vamos conhecer a unidade. Aqui é a primeira vez que eu entro. Então, vocês estão acompanhando comigo juntíssimos. E olha esse espaço aqui. Olha o eco. Não sei se vocês conseguem ouvir o eco. E tem toda essa parede de vidro aqui. E você consegue, inclusive, fazer um mesanimo, se você quiser, com essa altura de pé direito. Não teria problema em fazer um mesanimo. Eu estou abismado com o André. É a primeira vez que eu entro no condomínio. Tem esse primeiro ambiente aqui com sala e varanda. A entrada fica aqui. É a última unidade, andar baixo. Só que muito bonito, porque você já começa bem alto. Então, é um segundo andar com cara de quarto andar. E olha só essa vista. E ele também remete muito a uma casa. Tem outra varanda aqui no lateral. Vamos dar uma olhadinha nessa varanda. Tem a lateral que leva para o Lagoon Park. Toda essa parte aqui do lado é uma parte que você entra por aqui, anda e já sai no Parque Lagoon aqui da Península. Tem uma sequência de varandas muito lindas. aqui seria uma sala de jantar. Tem um lavabo aqui. Um home do lavabo. E olha o tamanho das dependências. primeiro é a cozinha. A cozinha com uma cópia muito espaçosa. A cozinha segue o padrão de um apartamento grande. Tem também uma dispensa. Olha o tamanho da dispensa. Já vem com alguns armários. E essa incrível bancada aqui se funde muito bem com a cozinha. Olha que área de serviço espaçosa. Você pode desorganizar tudo aqui sem problema nenhum. Minha esposa ia adorar um espaço desse aqui. É quase um apartamento inteiro só para você lavar a sua roupa. A dependência completa. chegar aqui no banheiro muito grande. O Mondrian é um dos empreendimentos mais luxuosos aqui da Península. Mondrian, para quem não conhece, é um pintor holandês do século 19. Eu vou deixar aqui algumas obras do Mondrian. São esses quadrados que remetiam as obras dele. Todas essas formas geométricas também estão presentes aqui no empreendimento. É muito assimétrico como as obras dele. As formas não são formas lineares. Tem um trabalho artístico bem legal aqui nesse apartamento do Mondrian. da segunda varanda de um quarto aqui do Mondrian. Aqui um corredor com ventilação natural. Isso é muito difícil de encontrar. É legal que dá uma grande luminosidade para o apartamento. A cerveja do bolo, que é a suíte master. Uau! Olha o tamanho dessa suíte. Luz natural. Você que está precisando de um banheiro grande. Vem comigo. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Esse foi o Mondrian Última unidade à venda Lembrando que se você quiser conhecer Entre em contato comigo pelo WhatsApp Eu estou te aguardando lá Para te atender aqui pessoalmente Até a próxima!